Qual o nome da senhora? Socorro. Nome do senhor? Miguel. Quem é que tinha vício? Eu. Miguel, você tinha vício de quê? Eu era vício de cocaína, crack, maconha, etanol. Etanol, você diz álcool de posto? Álcool de posto. A que ponto os vícios levou você, Miguel? Morar na rua, largar minha família, largar a casa dos meus pais, o lugarzinho quente que eu tinha, para ir morar na rua para usar droga, porque na minha casa eu não podia, então... Quando você diz na rua, em qual lugar que você morou? Morei na Cracolândia, aqui no Largo 13, Praça da Sé, todo lugar que você pensar aí que imundo, que tinha rato, barato, eu estava. Na Cracolândia o senhor morou quanto tempo? Morei lá há mais de um ano. É que eu lembro, porque a mente de um viciado não é de nada, você lembra de fumar, de cheirar, mas passa o ano e você pensa que é o dia. O que você chegou a perder para o vício, Miguel? Eu perdi carro, casa, mulher, filho, minha família, meu pai, minha mãe, não acreditavam mais em mim, minhas irmãs, eu não podia entrar na casa delas, e ela falava, você vai me roubar, então, do portão para fora, e para você só tem jeito, é cadeia ou caixão. Falava assim. Quando você chegou aqui no tratamento, o que o Miguel tinha? Quando eu cheguei, que eu entrei ali, eu não tinha nada, nem sandália no pé, uma bermuda furada, camisa rasgada nas costas, e fedendo, e ninguém me queria, ninguém. Aqui no tratamento, você foi bem tratado ou maltratado? Sim, quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, todo mundo me tratou, eu pensei, pô, será que aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, ninguém me conhece, não, pode chegar, já me abraçou, me acolheu, e naquela hora eu me senti, eu falei, agora eu cheguei no lugar certo, porque não tinha ninguém me acolhendo, e esse Deus vai fazer uma obra muito grande na minha vida. Daquele dia para cá, são quantos anos, ô Miguel? Vai fazer cinco anos, pastor. De cinco anos para cá, cadê desejo, vontade, vissura? Só uma perguntinha, quais eram as substâncias que você usava? Cocaína, crack, êxtase, éter, lança-perfume, etanol, álcool, eu entrava no mercado, roubava aqueles perfumes para beber, eu bebia cinco, seis daqueles. Perfume? Perfume, e crack, maconha, cocaína, etanol. Total flex? Total flex, se o que me desse falasse que lombrava, eu bebia. Essa aqui vai ficar louca, eu estava lá. Cinco anos curado, cadê desejo, vontade, cadê vissura? Então, pastor, eu sinto vontade de vomitar quando eu sinto uma pessoa fumando isso aqui, ó. Isso aí é o teu passado? Isso aqui é meu passado, é um cachinho, um pino de cocaína e uma carteira de cigarro. Falta o álcool, né, que ele não está aqui. Mas isso aqui é meu passado, está aqui, ó. Isso aqui fazia, era a tua família, era isso aqui? É, eu larguei minha família toda, meus entes queridos, por causa do cachimbo. Para mim viver na prostituição, na iniquidade, no pecado. E isso me afastou de Deus, afastou da minha família, então eu perdi tudo. Eu virei um desgraçado, um miserável. Cinco anos curado, quem hoje é o seu Miguel? Hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, hoje eu ganho almas para o reino de Deus e prego o que eu sei falar, que isso não te pertence, sai, que vício é um espírito, então você tem que ir lá nas vão dias para ser arrancado. E os pessoas às vezes ficam brincando, pô, mas você é um bom ator. Falou para mim já, você é um bom ator, cinco anos, pô. Eu falei, que ator é Deus que me limpou? Não tem como eu fazer esse ator desse tanto de tempo. Cinco anos e estou aí. Deus me honrou com minha linda esposa. Casada? Quanto tempo você é casada? Nós estamos casadas há quatro meses. Casou? Quatro meses aí. Quem queria casar com um caracudo? Um miserável, um caracudo, que ninguém queria, né? Todo sujo. Hoje eu tenho uma leva de Deus do meu lado, linda e maravilhosa. Trabalho no emprego bom. Hoje eu posso comer o que eu quero, vestir o que eu quero. E hoje é assim, a vida é maravilhosa, pastor. Hoje as irmãs que te desprezavam, hoje te valorizam. Te tem como verdadeiramente um irmão. Não, hoje a família é unida. Hoje nós fazemos churrasco, faz ceia. Então eu sou o primeiro a ser convidado, porque eles me pediam conselhos. Ou eu posso fazer isso, aquilo, outro. Eu falo aí, você tem que falar com Deus. Deus é que sabe tudo. Ele, quando ele conta esse passado dele, a senhora conhecendo ele atualmente, fala assim, olha, parece que nunca nem existiu esse homem de antigamente, né? Não, é totalmente outra pessoa. Porque quando a gente se conheceu aqui, que eu comecei... Ele começou a falar aos poucos do passado dele. Quando ele falou que morou na rua, eu falei, nossa, você morou na rua? Sim, e quando ele começou, cada vez que ele falava, eu dizia, nossa, é uma coisa que chamou muita atenção dele para mim, o temor dele para com Deus. Isso aí... E assim, a determinação dele, de quando ele chegou, e largar o vício de sair daquela porta e dizer assim, eu não quero mais, e da porta para fora, ele começar uma nova vida, isso me chamou muita atenção. Eu digo, esse daí foi o Senhor que preparou para mim. Outro homem. Outro homem. Agora vai enterrar lá no museu esse passado aí. Vou enterrar agora, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Desejo, vontade e mistura. Não tenho, o espírito que está dentro de mim é o espírito do Senhor, não tem como. Saiu o espírito do vício e entrou? E entrou o Espírito Santo. E eu falo para quem estiver me ouvindo agora, que tiver vício, sai dessa vida, porque é o seguinte, se você se entregar para Jesus, de todo o seu coração, e ser fiel a Ele, não só no dízimo, mas em todo o seu pensamento, Ele vai te livrar e vai te dar uma nova vida. Senhor Miguel, Deus abençoe. Senhora, Deus abençoe. Ele vai lá enterrar o passado dele lá no museu. Amém, pessoal? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.